Então, quais são os xenobióticos de origem interna dentro de você? São substâncias produzidas pelo metabolismo de bactérias ruins, por isso que eu falo tanto da importância do intestino que esteja em eubiose, que esteja equilibrado, com mais bactérias boas do que ruins. Porque as substâncias produzidas pelas bactérias ruins são os lipopolisacarídeos, os LPSs, que são tóxicos e circulam pelo corpo inteiro, atravessam a barreira hematoencefálica e podem te dar vários problemas, inclusive demência, Parkinson, Alzheimer. Então, substâncias dessas bactérias ruins, as glen-negativas, substâncias tóxicas de fungos e parasitas, como as aminas bioativas, amônia, substâncias pró-cancerígenas e fragmentos corporais de micro-organismos. E por isso que é tão importante fazer a desparasitação. Essas substâncias tóxicas causam vários problemas à saúde, por exemplo, autismo, TDAH, câncer e outras mais que tem ali. E também, outro tipo de xenobiótico de origem interna são ácidos biliares secundários. Medicamentos biotransformados no intestino. O medicamento também tem que ser biotransformado para a expressão. Ele cumpre sua função, seu papel, mandou o recado e tem que sair do seu organismo. Não pode ficar circulando lá. Nada, depois de 24 horas, tem que estar no seu organismo. Tudo tem que ser metabolizado e excretado. Radicais livres e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Aqueles que causam inúmeras doenças derivadas do agente estressor, estresse oxidativo. Substâncias que participam de processos inflamatórios. Substâncias produzidas naturalmente como resultantes do metabolismo que precisam ser eliminadas. Como eu falei, hormônios, vitaminas, minerais e o que você produz também. O hormônio que você produziu hoje não será o mesmo de amanhã. Ele tem que ir lá no receptor, mandar o recado dele. Mandar, ó, você faz isso, outro hormônio, ó, você faz aquilo. Cumprir o seu papel, volta lá para o fígado para ser metabolizado e excretado via urina, via suor, via fecal. Então, a adequação do sistema de detoxificação é fundamental para a remoção das toxinas e das demais substâncias nocivas ao organismo. E o processo de detoxificação, que é executado em três fases, necessita de uma energia constante e de vários nutrientes que vão efetivamente fazer essa execução das funções. Então, por que a pessoa, por exemplo, não tem energia? Uma, que tem problema nas mitocôndrias, porque não gera ATP. Outra, porque pode não estar produzindo cortisol, porque pode ter um toxoplasma lá na sua adrenal, impedindo que você faça essa produção de cortisol. Outra, que seu intestino está tão inflamado que o intestino grosso é responsável por 10% da energia produzida. É ele que faz a metabolização das fibras solúveis e insolúveis em ácidos graxos e cadeia curta. O butirato, o acetato, o propionato. Isso daí que te dá energia. Se o seu intestino está desbiótico, com impermeabilidade, está inflamado, ele não vai, não vai fazer essa função. E fora que tem tanta bactéria acúmula lá que te suga a energia, esses patógenos, esses parasitas, que sugam a energia. Você precisa de energia para fazer as funções do organismo. Por que a pessoa fica com câncer? Por que a pessoa fica com tantos tipos de doença? Falta de energia, falta de ATP, porque ela não consegue combater os agentes agressores. Então, o desequilíbrio entre essas fases, as três fases de detoxificação, e a variação das concentrações de substratos ou na rota metabólica, pode levar a uma toxicidade. Então, tudo tem que estar funcionando certinho, você ter substratos, né? Ter nutrientes para executar as funções e ter energia para isso. A exposição tóxica é um fator de risco para insuficiências nutricionais. Então, muita gente até come bem, mas está desnutrida por causa dessas disfunções que não conseguem limitar as toxinas e porque está cheio de parasita também, logicamente. E também, as insuficiências nutricionais é reconhecido como um fator de risco para doenças crônicas. Tudo aí que vocês têm é crônico. Porque se fosse agudo, a inflamação aguda é resolvida na hora. Você vai lá no médico, ele resolve. Mas a crônica, não. Ele não sabe resolver, né? Então, por isso que tem que limpar primeiro. E o processo de detoxificação ocorre, como eu falei, em três fases. A primeira fase é a hepática intestinal. Principalmente agora, essa fase é intestinal. Através de enzimas. São as enzimas oxirredutadas. A fase 2 também é hepática e principalmente intestinal, através das enzimas transferadas. E a fase 3 é intestinal. É um sistema de bombeamento antipórtano. E a fase 1 de detoxificação, essa fase é determinante para transformar o quê? Substâncias lipossolúveis, tudo que é solúvel em gordura, em hidrossolúveis. Ela tem que hidrolizar essas substâncias, transformar em água. Assim, elas poderiam ser conjugadas a outras substâncias e aí serem eliminadas do organismo. As reações da fase 1 de detoxificação são mediadas pelo sistema do citocromo P450, que é um complexo de enzimas oxirredutadas. Lembra? Fase 1, enzimas oxirredutadas. Cada enzima atua sobre grupos diferentes de substâncias, dependendo da sua função química. Na fase 2, são mediadas por enzimas transferases, que fazem a conjugação com substâncias que tornam esses produtos resultantes da fase 1, lembra do citocromo P450, e escritáveis, biliminação urinária, biliar. Olha, bilha aí, como é importante, a vesícula biliar sendo desobstruída. Muita gente com chá de pedras aí na vesícula e não vai fazer o processo de exclexão, principalmente do colesterol. O excesso de colesterol sai pela vesícula biliar. Por isso que é tão importante tirar as pedras. Não só da vesícula, como do fígado e dos ductos biliares. Então, a pergunta recorrente, eu não tenho vesícula, posso fazer o protocolo? Claro que pode. Por quê? As pedras não estão só na vesícula. Você tirou a vesícula, o que que adiantou? Ficou pedra lá no fígado, nos ductos. Então, essas reações de conjugação com esses xenobióticos a serem eliminados, são as de sulfatação, metilação, acilação, glucoronidação, acetilação e a conjugação em glutationa. E olha que interessante, eu falei sempre da metilação, né? Sempre falo, porque quem não metila direito, vai ter o quê? O homocisteia na alta, né? O homocisteia na alta, não se transforma em outras substâncias e pode te dar um infarto, um AVC, câncer, doença degenerativa. E a fase da sulfatação também é importante, que é uma fase que depende de enxofre. E quando dá problema nessa fase, autismo, TDHA, tá muito ligado a isso. Então, quanta gente aí com autismo, com déficit de atenção, tomando Ritalina. Crianças, né? Sendo que bastaria fazer uma limpeza aí. E lembrando que crianças abaixo de 10 anos não podem, não devem fazer o protocolo, tá? As exceções de pessoas que não devem fazer, gestantes, lactantes, crianças muito pequenininhas e quem tá em processo aí de tratamento oncológico, tá? O resto, não, só pode como deve fazer. E quem tem pólipo na vesícula? Ah, vai limpar a vesícula, né? Mas eu acho que você quer dizer cálculo, né? Pólipo geralmente é no intestino, não na vesícula. Já tive vários tipos de parasita, só que eu acho que não matou todos. Já tomei vários tipos de remédio, fui contaminada na Bahia. Ó, Eleni, eu tenho certeza absoluta que não matou todos. Ainda mais se você tomou verifico, esses químicos aí. Não mata e ainda detona o seu fígado. Lá no protocolo, nós usamos só produtos naturais, tá? Não usamos nada químico. Por quê? Se a gente tá limpando, tá otimizando o fígado, só no fígado a gente fica 30 dias, né? Então, tira as pedras na primeira semana e depois mais 20 dias de otimização de fígado. Com nutrientes do seu fígado voltar a funcionar direito. Quem tem esteatose hepática, com certeza vai melhorar muito. Quem tem diabetes vai melhorar. Marcadores inflamatórios, PCR, tudo isso melhora. Cai tudo, tá? Porque tá desinflamando. Então, é diferente o protocolo aí de muitas limpezas de fígado. Por exemplo, do Andréas Moritz, que só fica uma semana. A nossa são 30 dias. Então, você sai com o fígado limpo e otimizado. Porque vocês viram aqui o que eu expliquei, a importância do fígado pra tirar esses xenobióticos, esses agentes tóxicos que entram no seu corpo ou até substâncias boas, mas que têm que ser eliminadas. Porque senão elas viram tóxicas. Olha, quer saber um hormônio tóxico? O TSH na tireoide. Se ele tá alto, ele fica circulando no seu corpo, porque ele tá muito alto, e fica intoxicando. Então, tem várias substâncias que a gente produz que também têm que ser eliminadas. E depois de 24 horas, o prazo de validade já venceu. Ela não serve mais. Ela já fez seu papel, tem que sair do corpo. Quem faz essa parte é o fígado. E o fígado não faz só isso. Ele produz o HDL, o LDL, que são os dois importantíssimos pra carregar o colesterol, pra fazer hormônio, pra fazer baía de mielina, pra fazer os sais biliares. A vesícula também tem os sais biliares que produzem a bile pra fazer emulsificação de gorduras. Então, o fígado fabrica a vitamina K. Ele que fabrica a vitamina D, né? Ele ativa a vitamina D. E o intestino absorve a vitamina D. O intestino que filtra o que é bom, o que é ruim. Enfim, os dois órgãos têm que estar em perfeitas condições. Senão, é impossível ter saúde, gente. É impossível. E com um parasita lá no meio, então, nem pensar. Aí não vai ter saúde mesmo. Por isso que esse protocolo são três em um. A gente pegou os dois órgãos mais importantes do corpo e mais parasita. Então, vai fazer uma bela de uma limpeza aí no seu corpo. E os órgãos vão começar a funcionar. Você vai readquirir sua imunidade. Olha os inófilos 5.4. Você tá cheio de parasita. E o Mário? Os inófilos, o ideal é zero. Estourando um. Um e meio. Você tá com cinco. Cheio de parasita. E os inófilos... O exame de fezes não indica parasita. Você tem que repetir 33 vezes pra dar um positivo. Mesmo porque parasita não fica só no intestino. O exame mais fidedigno é o exame de sangue. Os eusinófilos. E você tá cheio, né? A Lídia, que é membro do canal, usei muito remédio pra dor crônica. Agora não consigo tomar mais nada. E não acusa exames de imagem, mas enzimas, TGO, no limite. Então, Lídia, por isso que no protocolo a gente não usa nada de remédio. É tudo natural, tá? Remédio ou remedia. E aí detoxica o fígado. Se a gente tá limpando o fígado, não tem lógico usar remédio, né? Meu filho tem gordura no fígado, ele é bipolar, come muita massa, doce, então... Seu filho tem que mudar radicalmente seus hábitos alimentares. E o protocolo lá, a gente já começa fazendo isso na primeira sessão, né? Na primeira reunião a gente já faz isso. E tirar parasita. Então, sem mudanças, não há resultados. Não adianta achar que a gente vai dar alguma pílula mágica lá, ó. Ah, eu vou dar isso, toma isso, que você vai se curar de tudo. Não existe isso, tá? Você tem que fazer... Seu filho tem que fazer mudanças na vida dele, senão ele vai ficar cada vez mais doente. Tem muita ardência urinar. Ah, é a bactéria que tá aí, ó. Olha, parasita não é só verme, não. É bactéria, é vírus, é fungo, é protozoário, tudo é parasita. Quem tem câncer no fígado, um ano e oito meses sem quimioterapia, pode fazer o protocolo. Divina. Ou seja, tá sem a quimioterapia, não tá imunossuprimida. Olha, a facíula burskis e a facíula hepática, as duas estão ligadíssimas à câncer de fígado. Com certeza você tem parasita. Não existe quem tem a câncer que não tem a parasita. Você tem que tirar esses parasitas de você, Divina. Então, o câncer tá ligadíssimo a isso. A gente só não aconselha quem tá em quimioterapia fazer o protocolo porque a pessoa tá debilitada, a não ser que o médico autorize. Mas você que tá um ano e oito meses sem quimio, perfeito. Já tivemos participantes com câncer, Bá. Ó, gordura no fígado. Algum verno alimenta-se da vitamina D? Ah, vários, viu? Porque eu tomo todo dia, alguns meses, vários. O Ascaris, por exemplo, come a vitamina B12. Então, mas pode ter outros fatores também que não tá sumindo. Mas pode ser parasita, sim. Tem pouco tempo que fiz exame de fezes e não deu. Ah, mas não dá mesmo, né? Eu já expliquei por que que não dá. É um ledo engano se a pessoa pensa que não tem parasita porque não deu no exame de fezes. Não dá, porque o parasita não tá só lá. Não tô falando que tem a facílula hepática que fica no fígado. Não tem o eritema pancreático que fica no pâncreas. Não tem o Ascaris que fica no cérebro. Estrangiloides que fica no cérebro. Não vai dar mesmo, né? E fora que eles não têm sensibilidade pra detectar verme, não. Muito ruim esses exames aí de verme. Não fica feliz, não. Viu? Porque tenho certeza que você tem, tá? Então, eu digo, se você tem fungo da unha, você tem fungo dentro de você. Ou você pensa que tá só lá na unha. Tá dentro de você. E os fungos liberam muita enzima, muita substância tóxica. Tá? Tá muito ligado com autismo, déficit de atenção. É a síndrome fúngica, né? Tá muito ligada a muitas doenças os fungos. E eles ficam emaranhados. É fungo, bactéria, vírus, tudo um ligado ao outro, tá? Fungos, por exemplo, a candidíase tá muito ligada ao Ascaris. Então, na menopausa tem várias irritabilidades nervosas e só engordando. Isso tudo pode ser parasita, sem dúvida. Claro que falta de hormônio também, mas o parasita come seu hormônio. Tem parasita que come seu hormônio. Mesmo que você esteja repondo o hormônio, ele pode estar se alimentando deles. Sou transplantada de rim e pâncreas. Pode fazer? Pode. Sem dúvida. Pode sim. Dor e coceira nas costas, perto do ombro. Pode ser parasita? Pode ser fungo. Fungo dá muita coceira. Ovaro policístico. Aí você já tem que mudar sua alimentação. Ovaro policístico está muito ligado à resistência insulínica. E isso a gente faz no protocolo também. Vai ensinar vocês a comerem. Bom, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Doutora, eu tenho forte dor de cabeça quando abuso da alimentação. É, abusa da alimentação inflamatória, não é? Você não devia, não só não devia abusar, como não devia consumir. Nos Estados Unidos, consigo comprar e fazer? Com certeza, Juliana, né? Temos, já tem gente aí, não tem a Marisol aí da Espanha que já está conosco, tem gente em Portugal que já comprou, várias pessoas dos Estados Unidos, a gente vai indicar onde vocês vão comprar os produtos aí, tá? No país de origem de vocês. Quem mora no exterior pode fazer? Pode, Rússia, pode, como eu expliquei agora. Se os alimentos são tóxicos hoje em dia, não adianta desintoxicar, adianta sim, tá? Então, você vai pensar assim, ai, vou morrer mesmo? Então, que se dane, né? Pensamento, né? Pensamento bem simplista esse, né? Eu não, eu quero viver bastante com saúde e por isso eu tomo minhas escolhas, né? Eu escolho o que eu como, eu limpo o meu organismo. Agora, ai, tá tudo intoxicado, então, não tem nada pra fazer, como não tem, eu tô aqui há um mês falando dessas limpeças aqui, dessas projetos de desinflamação, alimentação saudável, aliás, eu tô aqui com quase mil vídeos no YouTube, né? Eu tô aqui há muitos anos, tá? Então, pra que que eu falo tudo isso? Vocês acham que eu só falo da boca pra fora e não pratico? Tudo que eu falo pra vocês, eu pratico. O protocolo, eu e a doutora aprendizângela, a gente vai junto com vocês. Ou você pensa que a gente não precisa se limpar só porque a gente sabe fazer o protocolo? A gente faz junto. Por exemplo, eu já, já vou encomendar minhas cinturas, meus produtos pra fazer aí junto com vocês. Não faço todos os protocolos, mas alguns eu faço. Então, a gente também faz. Nós somos iguais a vocês. A gente tem parasita também. A gente tem pedra. a Cláudia aqui, quanto que ela tirou de pedra do fígado? Na outra turma, ela mostrou quantidade, pedras grandes. Então, quem vai pra radioterapia pode fazer o protocolo? Maurício, aí você conversa com o seu médico, tá? Aí a gente pede pra você lhe autorizar, tudo bem. Toma o tibolona, sofra de calores, fiz esterectomia e você vai ficar com câncer também, Márcia. Tomando o tibolona, tomando o hormônio sintético, né? Dor na coluna, os parasitas ficam nas articulações também, fibromialgia, tudo isso. Então, a nisse tá magra por causa dos parasitas. Eu também tava no palitinho, viu? E quem ainda tá aí indeciso, se decida. Porque depois vai ser tarde demais. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã.